Música Fala rapaziada, beleza? Bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo muito épico, muito épico, muito épico Bom galerinha, vocês estão vendo aí no titular que hoje é 102 coisas que ninguém sabe no Minecraft Bom, vocês devem... mano, algumas vocês vão saber, mas outras vocês não vão saber Porque mano, tinha coisa que nem eu sabia lá, tipo... E mano, eu fiquei impressionado, 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 velho Então eu conto com vocês aí embaixo, galera, porque esse vídeo demorou muito Demandou, tipo, muito tempo pesquisando, fazendo, tipo, as coisas, sabe? Tipo, nossa, foi muito complicado esse vídeo E eu fiz mais ele pra vocês, beleza? Então se vocês quiserem mais vídeos assim, tipo, mano, sei lá, de curiosidades Deixem nos comentários, deixem sugestões de vídeos assim também, mano Mano, sugestões de vocês são sempre bem-vindos, porque vocês são muito criativos, beleza? Então mano, deixa aí nos comentários, fique à vontade Mas eu peço pra vocês deixarem o seu like desde já, beleza? Então mano, aperta o botão do like aí Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat Confira os vídeos de hoje que vai ter a lenda dos campeões Vai ter vários vídeos legais Então mano, fiquem com o vídeo aí e tamo junto, galerinha Bom galera, o número 1 O Minecraft, ele surgiu de um jogo teste, mano Era um jogo teste, um jogo teste Tipo assim, era só um alfa, um beta de um jogo E surgiu de um jogo chamado Cave Game Cave Game, tipo, Caverna Game Quem quiser procurar aí na internet, no YouTube, sobre o jogo, mano O Minecraft surgiu desse joguinho, mano Vocês imaginam que o Minecraft surgiu de um jogo? Vocês imaginam disso? Vocês imaginam? Bom galera, se os mobs, eles estiverem, tipo, em cima de uma laje de dia Olha lá, você vai ver que ele vai começar a... Ah, ele foi pra água, malditinho Ó, se a gente tiver, eles estiverem em cima da laje Eles não pegam fogo de dia Ó, se eu colocar aqui, ele vai começar a pegar fogo, ó Só que se ele estiver em cima da laje, ele não pega fogo Ele não pega fogo Bom galera, o pedregulho, ó O pedregulho, ele contém um L pro norte Ó, se vocês estiverem vindo aqui, ó Ele tem um L aqui, ó Tem um L aqui Tem aonde? Tem mais L Vamos procurar, vamos procurar Eu acho que é só esse L mesmo, pro norte aqui mesmo Então, ó, aqui, ó Tem um L aqui Eu não sabia disso, mano Nunca tinha reparado nisso Que legal Ah, jaguatiricas, galera Elas não tomam dano de queda Olha isso Se eu coisar aqui, ó Dei um tapa nela Não tomou dano de queda Você viu isso? Você viu isso? Ó Nossa, será que se eu fizer uma torre zona Ela não toma nenhum dano de queda? Vamos ver Vamos ver Ela não toma dano de queda Que legal, velho É, porque ela é um gato também, né, mano? Tipo, o gato não tem medo de altura Digamos assim A patata venenosa, galera Ela tem muita pouca chance de te envenenar Não te envenenar, velho Então, se você comer uma patata venenosa Com certeza ela vai te envenenar Tipo, é muito raro Quando ela não te envenena Um aldeão zumbi, galera Tipo, ele pode ser curado Como assim curado? Ele pode sair da fase de zumbi dele E ir pra fase de villager normal Você precisa de uma poção de weakness Pra deixar ele fraco E uma maçã dourada, mano Se você der isso pra ele Ele vai curar, tipo, a doença O vírus dele Que é o vírus de zumbi, né? O Creeper, galera Ele nasceu através de um bug Sim, através de um bug Bom, como assim? O Notch, ele tava fazendo alguma coisa no Minecraft E ele errou alguma coisa Foi tipo, ele errou, ele errou E, mano Ficou no jogo Ficou no jogo o Creeper Tipo, então, mano Eu não sabia disso Que o Creeper surgiu através de um bug, mano Bom, galera O Herobrine existe sim Bom O Herobrine existe Mas ele existe Porém, só na versão 1, 6, 6, 6 Você tem algumas Similaridades nessa versão 1, 6, 6, 6 Tipo, pra quem não sabe 1, 6, 6, 6 É o número, tipo Sei lá Do mal, digamos assim É o número do mal Então, mano Poucos jogadores Têm essa versão, mano Poucos jogadores É uma versão rara, velho Que, tipo Poucos jogadores têm Só jogadores de honra têm O Minecraft, galera Ele já teve sua versão Para Nintendo 64 Bom, não tem nenhuma foto Mostrando, mas, mano Já teve a sua versão Para Nintendo 64, mano Vocês têm noção, mano Eu já achei que vocês Nem eram vivos No Nintendo 64 Eu já cheguei a jogar Nintendo 64, mano Faz muito tempo Então, mano Vocês nem fazem ideia, né, mano Você pode pescar, galera Em apenas um bloquinho de água Tipo, ó Se você vir aqui Colocar água Você pode pescar, mano Você pode pescar Porém, vai demorar muito mais Mas dá certo As flechas, galera Elas podem causar dano Em você mesmo, ó Se você atirar para cima E você se acertar aqui, ó Ela causa dano em você mesmo Sendo que você que atirou Os ovos de galinha, galera Ele tem 0,05 chance De nascer um pintinho, ó A gente tem que jogar Olha lá Nasceu 0,05 chance De nascer um pintinho É, mano É muito raro nascer Mas nasce Galera Vocês sabiam Que se você tiver Com uma abóbora Na cabeça E você estiver olhando Para o Enderman Ele não te olha Ele não te olha Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso não, velho Ó Vamos pôr aqui, ó BM Mode 0 Vamos colocar uma abóbora Na cabeça e spawnar o Enderman Vamos dar um tapa nele Ah, ele vai olhar Ele não vai Ah, ele me ignora Ele não Olha lá Me ignorou Me ignorou Me ignorou Me ignorou Nossa Até o Enderman me ignora, galera Quando você anda, galera Debaixo Numa areia das almas Debaixo do gelo Você fica muito mais lento Olha isso Olha isso Olha isso Parece que eu sou um cara Mano, uma lesma Parece que eu sou uma lesma Que eu não consigo me movimentar Tá ligado? O mundo do Minecraft, galera Por mais grande que ele seja Mano, ele não é infinito O lugar onde é considerado O fim do Minecraft O fim do mundo É chamado de Farlands É um lugar bem esquisito Que eu nunca visitei, mano Mas eu tenho curiosidade De visitar sim, velho Eu nunca fui Quem foi, mano? Deixa nos comentários O que é o Farlands? Eu quero saber, mano Deixa nos comentários, beleza? Jukebox Jukebox Varas incandescentes Baldos de lavas E ferramentas de madeira Podem ser queimadas Na fornalha, galera Se eu pegar uma fornace aqui Pegar, sei lá Uma espada de madeira E, sei lá Iron aqui, ó Iron Eu consigo cozinhar Olha lá Coloca aqui Tá cozinhando Olha que legal, velho Que louco Poções de experiência, galera Elas podem ativar as placas de pressões Que servem, tipo, como energia no Minecraft Digamos assim, olha isso Eita Minecraft já foi campeão de vendas na Xbox Live Bom, pra quem não sabe Não tem só a versão de Minecraft de computador Tem a versão de PS3, PS4, Xbox E ela foi campeão de vendas na Xbox Live O tio, galera Se você colocar na placa E começar a escrever Tipo, um monte de tio na placa Ele ultrapassa os limites Que a placa pode chegar Eu não consigo mostrar isso pra vocês Porque o meu teclado Ele não tem o tio Meu teclado não é brasileiro Então ele não tem o tio no meu teclado Então eu não consigo mostrar pra vocês Mas se eu pegar uma placa E colocar um monte de tio, mano Sabe? Tipo, aquele Aquele acento Tipo, igual mão Tem um acento no ar Ele ultrapassa o limite da placa Você pode respirar debaixo da água Usando cerca, galera Sim, usando cerca, ó Se você vir aqui, ó Você respira aqui, ó Aqui você respiraria Se você estivesse no Game Mode 0 O Notch, galera Ele iria acrescentar na versão Na verdade, ele iria acrescentar no Minecraft O Pigman Que é um porco humano, né Que, mano Era nada mais nada menos que um humano Com uma skin de porco E ele desistiu Ele desistiu E isso foi até a versão 1.5.2 Quando o Pigman foi, tipo Tirado completamente Do Minecraft O Zombie Pigman, galera Do Nether, mano Na versão Pocket Edition Eles te atacam Mesmo se você não atacar eles Eles tem uma Mais skin de frente Que a luz de PC Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso As ovelhas rosas, galera Elas tem 1% de chance De nascer Tipo, rosa mesmo 1% de chance Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Nossa, olha isso É quase impossível mesmo Olha isso É 1% Se você spawnar 100 Vai nascer 1 Vamos lá Vamos lá Até nascer Até nascer Vamos ver se a gente consegue Vamos ver Vamos ver Nossa, olha lá Mano, é muito difícil É muito raro Preto E nada de rosa Nada de rosa Nossa, mano É muito difícil, mano Muito difícil É 1% de chance De nascer também, né, velho Olha isso, mano Tanto de ovelha Que eu spawnei Ainda não ser uma rosa Meu Deus Na versão Minecraft Pocket Edition É o Natal, velho Sim, é o Natal E todos os anos Os baús do Minecraft Eles ficam com texturas diferentes Como assim texturas diferentes? Bom, como você tá vendo aqui O baú é um baú normal, tá ligado? Mas no Natal Ele fica com uma skin Uma textura de presente, tá ligado? É muito legal Acho que, mano A maioria deve ter presenciado isso, tá ligado? Mas quem não presenciou, mano Vamos presenciar esse ano Porque tá chegando o Natal já, hein? Se você passar correndo, galera Em uma chunk bugada Que, tipo Quem não conhece É chamado de bloco de jar Digamos assim Ele Você tem 80% de chance De não cair nele Por exemplo Se esse bloco aqui Não tiver, tipo Carregando no meu PC E eu passar correndo aqui, ó Tipo Tem 80% de chance De eu não cair nele Mas tem 20% de chance De eu cair nele, né? Toda vez que minha chunk tá bugada Eu caio na chunk É, eu acho que Eu sou azarado mesmo O zumbi gigante, galera Era um mob, tipo Que foi colocado Na época que o Minecraft Tava começando a virar popular Começando a ganhar fama, né? E ela foi retirada do Minecraft Mas você pode colocar ela no Minecraft Usando o comando giant Eita Não dá pra fazer, não? Ué Acho que nessa versão não dá, não Mas eu li aqui no negócio que dá Falou que se eu usar giant Ia Não sei Se alguém souber esse comando aí, mano Deixa nos comentários Se eu quero saber, beleza? Existe um erro de ortografia, galera No Minecraft Sim Um erro de português Ou inglês Não sei Bom Se você abrir o Minecraft Tem vezes que ele não vai tá assim, ó Minecraft Tá ligado? Ele vai tá assim, ó Sem o i Sim Sem o i E bom Como que você vê isso? Bom Eu já vi isso daí No meu Minecraft Mas tem 1% de chance De aparecer Todas as vezes Que você abre o seu Minecraft Bizarro, né? Você pode acender uma TNT Com uma flecha flamejante Bom Eu queria ter achado o fim, mano Pra, tipo Fazer essa Esse topo aqui Mas infelizmente Eu não achei, né? Bom Se você jogar uma poção de Visão noturna E for pro fim Lá onde tem o Ender Dragon Você vai ficar com uma visão de bêbado Sim, velho Sim Eu acho que o Notch tava meio bêbado Quando ele fez isso, né? Você pode dormir de dia Se tiver com chuva e trovão Você sabia disso, galera? Sabia disso? Sabia disso? Vamos deitar aqui Vamos ver se eu consigo Tem que estar com trovão? Começa a trovoar Começa a trovoar Começa a fazer trovão Acho que vai ser difícil fazer, né? Mas, mano Se tiver com chuva e trovão, mano Você pode dormir Eu acho que o Notch colocou uma referência A vida humana mesmo, né, velho? Porque quando tá chuvenha Com trovão Qual que é a melhor coisa A se fazer? Dormir, né? Dormir Bom, se um zumbi, galera Ele atingir um Creeper Ele pode virar um Creeper elétrico Ele tem 3% de chance De... De... Colocar, tipo De... De pegar no Creeper, né? E se pegar no porco Ele... Ele vira o zombie pig, mano Mas isso tudo é 3% de chance, né? Tipo, um raio nunca vai cair Tipo, direito Num lugar, né, velho? É, tipo, mais ou menos Baseado na vida real, né? Você pode colorir, galera As ovelhas usando corante Sim, corante Se eu vir aqui, ó Pegar um corante Cadê o corantão? Cadê o corantão, Duon? Cadê o corantão? Corante? Corante? Aqui, ó Aqui, ó Vou fazer uma ovelha vermelha aqui, ó Opa Que legal, que louco Bom, galera Se você colocar o nome na sua tag de Dinnerbone E você, tipo, colocar o nome do... Dá pra um animal isso daqui, ó Por exemplo Deixa eu achar um animal aqui Cadê o animal? Um animalzinho Cadê o animalzinho? Um animalzinho Aqui, ó Se você der um nome pra ela Salgadinha de Dinnerbone Ela vai ficar de cabeça pra baixo Eu não sei por que isso Eu não sei o que foi a pira do Notch pra fazer isso Mas, ó Pra baixo, pra baixo Ele fica pra baixo Não sei o que foi isso Mas ele fica Baús podem ser abertos, galera Com... Se tiver bloco de grama em cima Por exemplo Se eu vier aqui, ó E colocar um bloco aqui Eu não consigo abrir esse baú Mas se eu colocar aqui, ó Eu consigo abrir, ó Ele fica no meio, olha Ele entra aqui, ó Bom Legal, né? A cana de açúcar, galera Ela cresce mais rápido na areia do que na terra Bom, se você tá tentando dormir no... Opa Aqui Se você tentar dormir no inferno Ou no fim, galera Olha o que acontece Você explode Sim, você explode Se você dormir no inferno Ou no fim Legal, né? Se você colocar a porta, galera Em cima do gelo Não vai dar certo Não vai dar certo De jeito nenhum, ó Aqui Não vai, ó Não vai Não vai Aqui Não vai, ó Não vai Em cima da folha também não Ó, mais uma curiosidade Em cima da folha também não Em cima da folha e em cima da coisa Olha que legal Mais duas aqui, hein Baús, galera Nunca são destruídos pela lava Nunca são destruídos pela lava, ó Se eu vir aqui e colocar um baú, ó Ó, aqui tem lava Olha lá Olha lá como fica Vocês viram? Legal, né? Os Endermans, galera Eles tinham os olhos verdes Até a versão beta do Minecraft Mas ela foi alterada, mano Não, porque os olhos verdes Eu não ia ficar com medo Eu ia achar eles bonitinhos Daí Olha aí Dá pra colocar água no Nether Sim, galera Sim, dá pra você colocar água no Nether A espada de ouro Ela é tão ruim Quanto a espada de madeira, velho Se duvidar Ela é até pior, eu acho Porque ela desgasta mais Sabia disso? Se você apertar W, galera Em cima do seu Mine Kart Você pode andar Sem os trilhos elétricos Como se estivesse andando Só que com Mine Kart, tá ligado? O Enderman, galera Ele surgiu da lenda aterrorizante do Slenderman Sabe aquele jogo lá, o Slenderman? Então, ele foi totalmente baseado no Slenderman, mano Legal, né? Eu sabia que tinha alguma coisa a ver, mano Enderman, Slenderman Tá ligado? Minecraft é um dos jogos mais pirateados de PC, mano Vocês sabiam disso? Que é um dos jogos mais pirateados de PC? O Nether, galera Ele ganhou esse nome, Nether Porque Nether não é, tipo, inferno Em inglês, por exemplo Ele... Na verdade é Hell, né? Hell, esses negócios Bom, ele ganhou esse nome de Nether Pra não ofender nenhuma religião Porque, tipo, tem religiões que se ofendem Se você colocar Hell, esses negócios Tá ligado? Então, ele colocava o nome de Nether mesmo Quando um esqueleto mata um Creeper Ele dropa um disco Não sei porquê, né? Acho que ele tava curtindo uma baladinha E foi lá e matou ele Ghastless não conseguem destruir pedregulhos É como se fosse uma Bedrock pra eles, mano Bizarro, né, cara? O Lobo, galera Ele é o único mob que fica agressivo no modo pacífico, ó Se a gente colocar dificuldade zero Tá no peaceful Tá no coisa, tá ligado? Ó Se eu vir aqui, ó E é modo zero Olha lá, ele fica agressivo Olha lá o olhão vermelho dele Sai de perto A TNT, galera Ela demora mais tempo Se você acender como Shift Agachado, sabia? Ó, vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Vamos ver Eita Um Dois Não Olha lá, demorou um monte, velho Nossa, não sabia disso, velho Não sabia disso Você pode colorir, galera A colorir do seu cachorro com corante, ó Vamos ver se foi, ó lá Olha lá o meu cachorrinho com color amarelo Legal, né? O Spider Jockey, galera Que é aquele, tipo, esqueleto em cima da aranha Ele é o mob mais raro de todo o Minecraft Sabe quantos por cento de chance ele tem pra aparecer? Sabe quantos? 0.02% de chance de aparecer no seu mundo Então, mano, se você achar ele, mano Você é um cara de sorte, hein, velho É de azar, eu acho Antigamente no Minecraft, galera Tinha um mob chamado humano Tipo, ele era um humano mesmo, tá ligado? Era uma pessoa normal E ele foi tirado, mano E colocaram os villagers, né? Não sei porquê, mano Eu acho que o humano seria mais legal do que um villager Não sei Se você achar o Notch Tipo, alguma conta com o nome Notch Em algum servidor, galera E você matá-lo Ele vai te dropar maçãs O Notch prometeu, galera Que ia adicionar peixes como mobs Na versão de Halloween Mas até agora nada foi colocado E já foi o Halloween alguns dias atrás, hein, Notch? O nome Steve, galera É um apelido que o Notch deu a personagem, mano Tipo, foi o Notch que deu esse nome Steve Não dá pra criar um portal do Nether no fim Infelizmente, né? Nenhum portal do fim do Nether Minecraft já foi campeão de vendas na Xbox Live Bom, pra quem não sabe Não tem só a versão de Minecraft de computador Tem a versão de PS3, PS4, Xbox Ela foi campeão de vendas na Xbox Live Tem uma versão, galera Do Minecraft Chamada Minecraft Opole Ele é uma versão muito rara Que só uma pessoa no mundo inteiro tem Ele foi desenvolvido pelo próprio dono E só ele tem e não está à venda, mano Mas ele é meio bobo, né, mano? Se estivesse vendendo, mano Eu estaria vendendo horrores aí no Brasil e no mundo, né? O minério Lápis Lazuli É o único minério abaixo da camada 30 Que pode ser pego com picareta de pedra Com pedra? Com de pedra Legal, né, mano? Nossa, não sabia disso, não E ferro? Ferro não tem muito lá na camada, será? Isso aí não Fica a dúvida, hein? Não dá pra colocar uma cama debaixo da água Se você tentar Você nunca vai conseguir colocá-la Bom, se você jogar uma poção de invisibilidade numa ovelha, galera Ela vai, ó Tum Desaparecer Que lobo O lobo também Que legal Que louco Geralmente os minérios, eles podem, tipo assim Ah, diamante eu posso pegar com picareta de diamante Ferro eu posso pegar com picareta de ferro Mas o ouro, você não consegue pegar com picareta de ouro Como eu falei pra vocês, o ouro é um dos piores recursos do Minecraft Só servindo mais pra maçã dourada Esses negócios, né Antigamente o esqueleto segurava o arco com as duas mãos Vocês sabiam nisso, galera? Dá pra ver o Herobrine na versão alfa Sem cheaters ou glitz, mano É comprovado isso Quando você quer dormir, você não pode Porque tem mobs ao seu redor, galera As slimes não contam Tadinha das slimes Só porque elas são bonitinhas Antigamente existia a slime gigante Galera, sim A slime gigante Ela era maior que a slime atual, velho Isso que a slime é grande, hein, mano Olha isso Eita, tá com dificuldade zero Dificuldade 1 Aqui, ó Olha o tamanho dessa slime, mano E tinha uma slime gigantesca Vocês sabiam que o Ghastly não acerta se você tiver com o F5, ligado? Tipo, se você tiver assim, o Ghastly não te acerta Nossa, vou começar a acertar sim, o Ghastly Porque eu consigo acertar uma flechada nele, eu acho Que louco, mano A cama, assim como o baú Ela não é destruída pela lava Então se você colocar lava aqui, ó Não vai acontecer simplesmente nada Mas se você tirar aqui, ó Ela vai cair Legal, né? A crafting table Antigamente ela era chamada de workbench Vocês sabiam? A mesa de trabalho Ela contém uma serra, mano Olha aqui, ó Se você ver certinho Ela tem uma serra Aqui, ó Cadê a serra? Aqui Ela tem uma serra e um martelinho de enfeite nela Legal, né? A redstone O açúcar O que mais é? O açúcar A glowstone E a pálvora Eles são totalmente iguais A única coisa que muda é a cor deles Se estiver chovendo E você achar uma Spider Joker Que, mano É 0,03% de chance de spawnar Só a aranha vai atacar O esqueleto Ele vai ficar paradinho 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 Não sei porquê Não me pergunte porquê Sabia que você pode acender um Creeper? Olha isso Muito legal Eu não sabia disso Os slimes, galera Eles aparecem mais em noites de lua cheia Agora os slimes são lobisomens? Não sei, né? Galera Se você colocar uma name tag numa bigorna E você nomear a tag como Jab E você colocar uma ovelha Ela vai ficar trocando de cor sem parar Olha isso Nossa Que da hora Os Creepers Eles não tem os pés no chão Sabia, galera? Eles flutuam cerca de quanto? Cerco de... 2 pixels da Terra, mano Tipo, vai ser muito difícil você ver Mas olha isso Nossa Deixa eu ver Sai Nossa, não dá pra ver Mas eles flutuam 2 pixels Muito pequenininho Assim como os Jaguatiricas O... Como que é o nome daquele mob? Os magmas Os cubos de magmas Eles também não tomam dano de queda Os... Os... O Iron Golem E o boneco de neve Também não tomam dano de queda As armaduras de cavalo Elas nunca são gastas, galera Sabia? O Wither, galera Na versão espanhol Sabe como que ele chama? Sabe como que ele chama? Boss Cabron Set Não sei pronunciar isso Mas é verdade Se você colocar água No... 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 No The End, galera E o dragão passar por ela Vai secar Ele tava com sede Os lobos do Minecraft Eles são baseados no lobo do Ártico Pra quem já jogou Minecraft de PC E de Xbox 360 Sabe que no Minecraft de Xbox Ele tem tutorial Já no de computador, não Apenas o YouTube mesmo Pra te ajudar, né, mano? O dragão do Ender, galera Ele aparece mesmo Você estando no Pacífico E mesmo se você der de Ficult Zero Ele não vai desaparecer Bom, galera Mano, foi muito cansativo Gravar esses 102 Coisas que vocês Não sabem sobre Minecraft Então, meu Comentem aí embaixo Algumas coisas que você não sabe Sobre Minecraft Uma coisa que eu sabia E você não sabe Sabe o Alex Aquele negocinho lá? Então Ele é uma mulher Na verdade É alguma coisa ao contrário Tipo, ele é um homem Mas é uma mulher Tipo, alguma coisa assim E são coisas que eu sabia E ninguém sabia Então, mano Deixem nos comentários Algumas coisas de Minecraft Que você não saiba Que talvez eu faça No próximo vídeo, mano Falando, sei lá Sei lá Deixem nos comentários Alguma coisa Beleza? Bom, então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa aqui o like Por favor, tem embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Já tivemos alguns vídeos No canal hoje Então, confiram aí E é nóis Demorou, galera? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau